Olá amigos otakos e vamos aqui a uma apanhada das principais notícias destes últimos dias e o grande destaque de hoje, este 27 de maio, vai para isto, em primeira mão, filme anime de Kimetsu no Yaiba vai estrear aqui em Portugal, nos cinemas portugueses. Havia muita especulação, será que Kimetsu no Yaiba, o filme viria para Portugal, não viria, era basicamente o filme mais lucrativo do ano de 2020, um sucesso brutal, mangá, 150 milhões de cópias em todo o mundo, toda a gente a pedir e agora temos a confirmação oficial, isto veio do filme spot Kimetsu no Yaiba, nos cinemas portugueses, a única dúvida que eu tenho é a data que eles acabam por colocar. No filme spot geralmente eles acabam sempre por estar corretos quanto à data de estreia dos filmes anime aqui em Portugal e do resto dos filmes de live action, eles colocam a estreia deste filme para dia 10 de junho, que é daqui a alguns dias, daqui a duas semanas. Fico muito na dúvida como é que isto surgiu, estão em cima do joelho e não estranharia-se se eles adiassem a estreia, mas já está, estamos aqui num desconfinamento, o pessoal está aqui a reagir de maneira diferente à pandemia, alguns estritos a melhorar, outros a piorar, por isso eu tinha aqui algum cuidado com este 10 de junho, ok, está no site deles, a licença foi comprada pela Big Picture, por isso vai definitivamente estrear em Portugal, tal como o filme anime de Digimão, é garantido que estreia, só fica aqui quanto à dúvida sobre a data, mas é positivo, muito positivo, e pessoal já sabem o que é que eu vos vou pedir, o filme vai estrear e toda a gente, com toda a segurança possível, máscara, todos os cuidados, ir ao cinema a apoiar o filme anime, a exibição de filmes anime aqui em Portugal, é muito importante, o filme é super emotivo, daqueles filmes que faz surgir aqui o suor nos olhos, tem lá o meu personagem favorito, isto vai adaptar aqui um arco pequeno, do mangá de Kimetsu no Yabe, mas que para mim é um dos mais emotivos, um dos mais importantes do mangá, por isso definitivamente é algo que todos vocês deviam ir num grande ecrã, ir ao cinema para poderem ver muito o hype do sétimo arco, como eu escrevo aqui da história, Kimetsu no Yabe, como vocês vêm aqui, que acabou de começar a ser lançado aqui em Portugal para o editor de vir, isto quase que parece que foi combinado com o editor de vir, mas é uma grande coincidência, subitamente não tínhamos nada em Portugal de Demon Slayer, e subitamente temos o primeiro volume de mangá, e hoje ficamos a saber que o filme anime de Demon Slayer também vem aqui para Portugal, muito, muito, muito cool pessoal, toda a gente a ir para os cinemas, mas isto foi basicamente, eu acho que nós devemos ter sido os primeiros a noticiar isto, ainda estou aqui a tentar reunir alguma informação, se vocês saberem, souberem de mais alguma coisa, enviem-nos um e-mail, só sei a data, sei que é Big Picture, que está em carreira de distribuição do filme anime, mas não sei se vai ser legendado, se vai ter o áudio em português e por aí fora, por isso se algum de vocês souber, também estou a tentar pescar e enviar e-mails, tentasse saber onde é que isto vai estrear, e em que condições é que vai estrear, por isso vamos tentar fazer aqui um esforço de comunidade, se vocês souberem alguma coisa, mandem-me um e-mail aqui para o Ataco.pt para nós noticiarmos, mas notícia super positiva de hoje, não estava nada à espera, era daqueles filmes que se me perguntassem se vinha cá para Portugal, eu dizia que não, primeiro se calhar faria mais sentido estrear a primeira temporada, e depois o filme anime, mas ok, certamente o pessoal da Big Picture viu os muitos milhões que este filme anime está a fazer em todo o mundo, e pensam, ok, vamos trazer também aqui para os nossos cinemas, e por isso pessoal, não vamos diluir a Big Picture e vamos fazer o esforço com segurança, ir ao cinema ver este filme, que este filme vale muito a pena ir ver ao cinema. Depois, o que é que nós temos aqui? Um novo trailer, o trailer de adaptação para a série anime de Aeon Sedaino e Dantan Tashi, este trailer que acaba por revelar a data de estreia, e o staff, uma série anime que adapta aqui o mangá com o trabalho do estúdio Mapa, vocês já os viram animar Jutsu Kaisen, a quarta temporada de Attack on Titan, na primeira parte da quarta temporada de Attack on Titan, um estilo de animação muito próprio, já vos vou mostrar, temos aqui uma imagem promocional, vou-vos só ler aqui a história. Na história do mangá, os deuses aparecem quando a humanidade estava à beira da destruição devido à obra de demónios. Divindades chamadas Jidatan lutaram e selaram os demónios há 800 anos. Hoje em dia, os Jidatan não têm experiência de luta e vivem uma vida pacífica, mas agora os demónios estão a revivir e a batalha entre deuses, humanos e demónios está prestes a começar. Uma sinopse assim, um tanto ou quanto vaga. Definitivamente, a animação é que é diferente. O estúdio Mapa é muito polivalente, mas também já vimos alguns animadores que acharam-se do estúdio Mapa, que aquilo era quase como se fosse uma fábrica, que não tinha assim grandes... altos... Grandes condições de trabalho e por aí fora, por isso... Olha, este amigo tem ali um buraco. Alguns. Por isso, temos aqui algumas informações contraditórias relativamente ao estúdio Mapa. Vamos ver o que é que eles vão fazer aqui. Eu estou a gostar muito do trabalho do estúdio Mapa. E a animação aqui parece definitivamente diferente. Parece ser aquela série anime de ação, mas também com uma dose de comédia considerável à mistura. Depois, o que é que nós temos? Ok, já falei sobre isto. Advir lançou então o Demon Slayer. Eu hoje, se calhar vocês quando virem este filme já aconteceu, vou estar em direto no... na página de Instagram, no Instagram da editora de Vir, para falarmos sobre o Demon Slayer, então que é lançado cá em Portugal. Eles lançaram também o segundo volume da Black Edition Death Note, Naruto, o volume 38, e The Promised Neverland, o volume 7. Eu fiz um vídeo, provavelmente alguns de vocês já viram isto. Foram as novidades, muitas novidades, mais do que eu estava a esperar, aqui da editora de Vir, que recentemente lançou. Temos também... Berserk, o autor de Berserk acabou por... falecer. Fiquei muito triste na altura em que ele faleceu, não pude fazer um vídeo porque eu estava doente, não conseguia aguentar o foco das luzes, e fiquei muito triste por não ter feito um vídeo na altura da morte do Kentaro Miura. Como vocês sabem, o meu mangá favorito é Berserk. E veio aqui o assistente principal, eu tinha vários assistentes, esclarecer aqui um bocadinho o estado de saúde dele, porque havia algumas suspeitas que ele vivia um estilo de vida não muito saudável, mas isto foi baseado em comentários que ele fez há muitos anos atrás. Vai, há uma década atrás. Ele veio revelar que, atualmente, que ele até tinha um estilo de vida saudável, praticava exercício, tinha cuidado com a dieta, e lá está aquilo. Foi um problema do coração, uma coisa súbita. Todos nós estamos suscetíveis a este tipo de problemas, mas, por isso, aqui o assistente principal é querer clarificar um bocadinho para não criar este tipo de rumores, que, ok, ele estava com um ritmo de trabalho bom, saudável, e que foi um daqueles azares que acontece a qualquer pessoa. E, definitivamente, Berserk influenciou tanta coisa, a cultura pop, tantos animais, tantas franquias que surgiram inspiradas em Berserk. Vimos o pessoal de Castlevania a dizer que se inspiraram muito em Berserk, para fazer uma série de fantasia negra, e, por aí fora, é uma grande perda, sem dúvida nenhuma, para a indústria anime e manga, e para a indústria de entretenimento, em geral. Depois temos aqui uma polêmica que surgiu à volta do Super Cup, uma série anime que eu não estou a acompanhar, basicamente a típica série anime, de um clube escolar, de estudantes, desta vez à volta de motos. Então, o que aconteceu? No episódio 6, nós vimos, duas jovens numa moto, o que é ilegal no Japão. O que é que acontece? No Japão, uma pessoa só pode transportar outra atrás, na moto, se já tiver a carta de condução, há mais de um ano. E foi o que não aconteceu. Claramente, estavam aqui a fazer uma contraordenação. Uma violação das leis de trânsito. Lá está, vocês já sabem, o Japão é aquele país muito certinho, e houve pessoas que não gostaram, gerou-se aqui o típico mimimi online, na internet, pessoal a atacar, pessoal a defender. E gerou-se tanta polêmica que os próprios autores tiveram que vir falar sobre isto. basicamente, o que é que eles vieram dizer? Temos aqui o autor, então, que escreve, depois de ver a Reiko sofrer à sua frente, Koguma resolve obedecer às leis de trânsito e aos seus professores. É um tipo de personagem que nunca poderia escrever. Na adaptação animada de Super Cub, a produção disse-me, de antemão, que o facto de as duas andarem de scooter era uma violação das leis de trânsito. basicamente, o que isto quer dizer é que o autor tinha perfeitamente a noção de que elas estavam a fazer uma contornação, estavam ali a fazer, a violar uma lei, mas que está, aquilo ia de encontro ao que ele queria transmitir, que era uma situação de urgência, uma situação excepcional e por aí fora, claro está que muita gente no Japão começou logo a dizer ah, isto transmite uma má ideia, o anime não deveria mostrar isto, pode incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo e isso vai contra a lei e por aí fora. Tivemos o autor Sor Art Online, curiosamente, meteu-se aqui ao barulho, a falar e a dar a opinião dele, ele não defendeu, não criticou, basicamente, o que ele veio dizer foi explicar porque é que surgiu este mimimi. Basicamente, o autor Sor Art Online disse que se isto fosse uma série tipo Golan Camus e de fantasia e eles violassem uma lei, ok, é uma fantasia. Mas que isto é uma série anime um bocuito mais baseada na realidade, provavelmente foi isso que originou estas críticas, mas depois temos também um ilustrador que veio publicamente dizer ok, isto é uma obra de ficção, isto não é realidade, nós podemos fazer o que quisermos e as pessoas têm que saber diferenciar isso e eu acho que é mesmo por aí que devemos ir. Ok, é um anime, eles se quiserem podem fazer quase tudo o que lhes apetecer, isto não é realidade. curiosamente, à volta aqui do Super Cup, tivemos também um hotel que se tornou viral, um hotel que aparece nesse famoso sexto e polémico episódio, basicamente, um dos hotéis que serve de background é este, existe na realidade, os funcionários do hotel inteligentes, já sabiam que aquilo se ia tornar um local de peregrinação para os fás de anime, até fizeram aqui uma mini shrine que convidaram as pessoas a irem visitar o hotel e curiosamente, eu acho muita piada, eles escreveram aqui estamos abertos para o almoço também das 11h30 às 2h da tarde, ou seja, venham visitar aqui o hotel e aproveitam e almoçam aqui, por isso, claramente com o olho aqui para o negócio. Amigos Atacos, apenas algumas das muitas notícias que surgiram, visitem o Ataco BT, hoje estão a sair muitas notícias sobre videojogos e como sempre não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like épico neste vídeo e se ainda não fizeram subscrever este nosso canal do YouTube, nós fomos com vocês sobre anime, mangá e videojogos, forte abraço e até à próxima!